Meu amor, se eu te peguei é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval quando você pular Se for pra ciência Meu amor, minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo lucro Caprichoso, cuidadoso e amoroso Ingomoso, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escuteiro sem receio se precisar Vem voo, faz o amor Segue a mesa e beija o meu cocotou Pra ser beija, faz me beija de novo A balança bate e acende o meu chão Jogando leite Ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Eee W7 Martins Aperta o play Puta hara Puta mexica Puta hara Puta mexica Puta hara Puta mexica Puta hara Puta mexica O seu DJ é predileto, pô Segue no privado, segue no privado, bebê DJ Davi, faixa preta